DJ! Mas gosta assim, mas tá suado no final de semana Vídeo novo aí, e todo mundo tava reclamando aí, demorando Cadê o vídeo 3? Cadê o vídeo 3? Tá aí o vídeo 3 pra vocês então Eu vou pedir pra vocês terem calma, porque pra ter uma boa produção não é de um dia pro outro, demora né? Então a gente tá melhorando aí, procurando evoluir, então isso demora tá? Então indo pra mais um vídeo aqui, dessa vez é o perguntas e respostas versão 3, tá? Já é a terceira versão, já respondemos bastante dúvidas do pessoal aí, tá ajudando bastante a galera do canal Então vamos continuar fazendo, enquanto tiver ajudando, enquanto tiver tendo gente perguntando A gente continua fazendo, né? Antes de mais nada, eu queria dar um recadinho pra vocês, um recado bem rápido Que é, quem é do grupo do WhatsApp já tá sabendo, tá? Quem não é do grupo, eu vou deixar o meu contato, o link do meu WhatsApp aqui na descrição e aqui embaixo do vídeo também E vocês me chamam no WhatsApp que eu adiciono no grupo, tá? Não deixo contato de vocês aí nos comentários não Quem já é do grupo já tá sabendo, quem não é eu vou falar agora Que eu tô fazendo um CD de música pro canal, tá? Vai ter o nome do canal todo, os participantes, os colaboradores E daí depois que estiver pronto eu vou dar pra vocês baixar Quem tá fazendo pra mim é o DJ Wilson, da equipe TerraMoto, tá? Eu vou deixar todos os contatos dele aqui embaixo na descrição Deixar as redes sociais, o link dele, da sua música Deixar o contato dele Cara, muito gente boa, as músicas deles é da hora, tá? Então vou deixar o contato deles aqui Quem tiver interesse em fazer CD, tá aí o contato deles, tá? DJ Wilson, o cara é fera, ele que vai fazer pra mim, beleza pessoal? Então é isso aí, vamos indo pro vídeo lá então A primeira pergunta de hoje é do Matheus Sertori Felipe, como sei até que volume possa aumentar o som se o módulo não tem LED Clip? Matheus, boa pergunta cara, é... Pra gente que já tem mais experiência no som, que já não é iniciante mais, que já conhece Sabe ouvir até de longe quando o falante tá saturando, quando tá escorceando muito, etc Agora pra vocês que são iniciantes que não sabem O meu conselho, entra no site do fabricante ou vê o manual do seu alto-falante Caso você comprou novo, você vai ter o manual dele E lá tem o limite máximo de excursão O que que é excursão? É o movimento que o falante faz de assim, tá? Quando ele tá batendo o movimento desse, dele, desculpa Então, se o fabricante fala que a excursão máxima é tipo 11mm Quer dizer que o alto-falante vai se deslocar no máximo 11mm Ele não pode deslocar mais que isso Se ele deslocar mais que isso Você vai tá forçando todo o conjunto dele, tá? O conjunto da bobina, o conjunto do imã E o conjunto das bordas do alto-falante também Correndo até de rasgar o falante E, lógico, vai esquentar mais, vai saturar o som Então, pra você que não sabe o limite do falante O que acontece? Só você ver a hora que ele estiver excursionando lá, tipo, os seus 11mm Mais ou menos, né? Também não precisa medir, não Acho que você não vai conseguir nem medir Mas a hora que ele estiver excursionando legal Você sabe que ali é o limite Você não pode aumentar mais que aquilo Beleza? A próxima pergunta é do canal Motivação Como evitar que os módulos quente mais que o normal? Bom, cara, é uma pergunta bem difícil Não tem como você evitar que os módulos quente mais que o normal Se ele for digital É uma tecnologia mais nova E, provavelmente, seu módulo não vai esquentar muito Agora, se ele for os módulos antigos Que são MOSFET Ele esquenta demais e gasta bastante bateria também O que você pode fazer, cara? Como evitar? Bom, seguir a impedância correta Não ligar a impedância errada Não deixar o módulo trabalhando no limite, por exemplo Se você tem 2000ms de falante Coloca o módulo de 2500, por exemplo Agora, se você já tem o módulo Aí isso já fica mais complicado, né? Se você está trabalhando no limite Ele vai esquentar mesmo Eu te recomendo trocar de módulo, beleza? Agora, sobre a temperatura Para manter ele na temperatura Aí vai de cada um Tem gente que coloca cooler Tem gente que coloca aqueles ventiladores 12V Tem gente que coloca um pano umedecido em cima do módulo Então, aí vai de cada um, beleza? Próxima pergunta aqui Tony da Costa Valentim Felipe, essas fontes chaveadas do Mercado Leve de 30A Segura uma potência de 1000W com 5 sub de 150W? 5 vezes 150 dá 750W 750W dividido por 12 Arredondando aí vai dar 50 e poucos ampere? Não, então a fonte não vai segurar não Porque ela é 30A e está só Precisa de uma fonte mais forte Uns 50A aí está legal Bruno Vinicius Tem uma bateria de 180A Tocando uma 3K3 com dois Eros de 800 Vou colocar o Eros SDS 2.7 Preciso de mais baterias? Bruno, eu sou um cara meio suspeito para te falar Porque eu estou com uma bateria só de 180A também Mas a resposta correta é sim Você precisa de mais baterias sim, tá? Coloca mais uma de 180 que já está beleza Seu som vai tocar por horas aí Matheus Ameida Como aumentar a vida útil dos falantes, drives e twitters? Matheus, essa pergunta aqui eu acho que eu até tinha respondido no seu comentário Eu vou deixar ela, eu vou fazer um vídeo para ela, tá? Que é uma dúvida de muitos aí Tem bastante coisa para falar, mostrar também Então eu vou responder em vídeo, tá? Aguarda aí que rapidinho sai o vídeo, beleza? Próxima pergunta aqui Anderson Possa Felipe, estou usando dois cabos de 10 para positivo e negativo Dois de 10 ligados junto para cada terminal Ah tá, dois de 10 para positivo e dois para negativo, né? Minha dúvida é se posso deixar assim ou preciso de um fio de pôr um de 16 Mais uma dúvida, posso ligar o silicone no cone e na borda do falante Ele é seco, parabéns pelo canal, ajuda muito Anderson, obrigado pela dica aí Bom, se você está usando dois de 10 milímetros, então ele está dando o... 10 milímetros ao quadrado é quanto? 3 vezes 3 é 9 milímetros É, vai ser uns 3 milímetros mais ou menos Então, 3 vezes 6 vai dar 18 milímetros Bom, você usando dois de 10, mas é mais ou menos 20 milímetros ao quadrado, certo? Então você pode usar sim, não tem problema Porque no manual pesa o fio de 16 milímetros, tá? Tranquilo, não precisa mudar não Enquanto passar o silicone no cone, cara, acho que não vai dar muito certo mesmo Mesmo que o silicone ele seja meio maleável, mas o falante vibra muito Por exemplo, você falou que ele é seco, ele vai tocar aí, chutando aí uns 150hz Significa que ele oscila 150 vezes por segundo Então o alto-falante trabalha muito, entendeu? Acho que não vai dar certo não Você pode ou tentar emendar ele com papel mesmo Porque a borda do falante seco é papel, né? É um papelão, né? Bem dizer assim Ou então trocar o reparo mesmo, cara Ou então no último cabo, deixa assim mesmo Se não estiver atrapalhando, deixa assim mesmo Mas não te aconselho colocar silicone não, viu? Próxima pergunta aqui Bruno Venturing Filipe, posso misturar no projeto woofers e subwoofers? Exemplo, uma caixa com dois sub e outra com dois woofers Bruno, pode misturar normal, não tem problema não, tá? Próxima pergunta Top5258 Fala um pouco mais sobre cancelamento entre alto-falantes Não ache em nenhum lugar, valeu? Top5, vou deixar sua pergunta para responder em vídeo também, beleza? Agora aí que já já sai Próxima pergunta aqui, João Vitor E aí, Filipe? Quero ver responder essa Como convenciou meu pai a aumentar o som e colocar mais equipamentos? Rapaz, aí é difícil, hein? Não sei não, véi Próxima pergunta Alisson Figueiredo Filipe, estou gostando muito do canal Portanto, minha dúvida é como proteger os sons de forma mais barata Já vi o pessoal utilizando disjuntor residencial E como dimensionar? Tem uma DSP3000, um B52 e um Punch800RMS É... Ô Alisson, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Nesse vídeo eu falo sobre disjuntor residencial Sobre fusível, disjuntor automotivo, bitola de fio, enfim, eu falo tudo, explico, tá? Vou deixar o link na descrição que você vê lá Próxima pergunta aqui Droid Way Como instalar fonte automotiva, mas sem ter bateria auxiliar, somente do cofre? Droid, é simples É como se você tivesse a bateria Só que esquece a bateria e coloca a fonte no lugar dela Você vai passar um fio positivo lá da frente do carro para a traseira, tá? No seu porta-módulo E o negativo você pega ali aterrado na carcaça mesmo Pode ser no... Num parafuso do... Do suporte do banco, do cinto, beleza? É tranquilo, não tem segredo não É só você ver um vídeo instalando bateria auxiliar E esquecer a bateria auxiliar e colocar a sua fonte no lugar Não tem erro Lucas Lagasse Felipe, deixo minha dúvida Em um exemplo de som movido somente a fonte, sem baterias Onde é usado um mega capacitor Como quase todos precisam ser carregados Ele pode ser somente carregado uma vez Ou a cada vez que a fonte é tirada e tomada Lucas, toda vez que você desligar seu som A próxima vez que ligar, você vai precisar carregar o seu capacitor de novo Então eu não aconselho usar capacitor Não só por causa disso Mas também o que a fonte chama de energia limpa Então se o seu som puxa lá tipo 150A E você coloca uma fonte de 150A Ela vai mandar o tempo todo esses 150A Então você não vai precisar de capacitor Entendeu? Próxima pergunta João Vitor do Amaral É sempre bom ter uma fonte dentro do carro Para poder ajudar com as baterias a tocar o som? Sim, é sempre bom Próxima pergunta Dandinho CDs Nossa, pergunta é grande, hein? E aí Felipe, curto muito os seus vídeos, tamo junto Minha pergunta é a seguinte Queria saber se 4 graves 3K Eros 6.2MG 1600 e 8 cornetas D405 Fica bom só com o PX2? Em termos de qualidade e risco de danificar os equipamentos Vai ficar bom pra caramba, velho PX2 é um dos mais top do mercado automotivo aí E ele tem limiter também, você pode regular Então se você regular certinho, você não vai danificar seu som Pode ficar cegado, vai ficar bom sim Então é isso aí pessoal As perguntas de hoje acabaram Espero que vocês tenham gostado Se eu respondi a pergunta de vocês aí Se eu ajudei, deixa o joinha aí que ajuda o canal, beleza? E quem não é inscrito ainda se inscreve Lembrando que... Mas vou falar mais uma vez, hein? O CD do canal já tá pra sair E quem quiser entrar no grupo do WhatsApp nosso aí também O grupo do canal Entre em contato comigo com o número que tá aí embaixo na descrição, tá? E eu adiciono todo mundo lá Então é isso aí pessoal Valeu, até a próxima aí Obrigado Malandramente 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 Malandramente